É isso, gente. Nessa véspera de Natal, as atrações públicas continuam disponíveis pela região. Em Prudente, o Balneário da Amizade, que tem decoração especial, está aberto hoje. E é sobre isso que a gente vai falar com o Rubens Nakato. Nakato, até que horas, então, o pessoal vai poder aproveitar tudo isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Horário, então, do Balneário da Amizade, portões abertos até às nove da noite. Por lá, há um amplo espaço para vários tipos de atividades. E esse horário especial, ele segue até o dia 10 de janeiro, só fechando amanhã, dia 25, e também no dia 1º de janeiro. E olha, Balneário da Amizade, que ganhou decoração especial para o Natal. Olha aí, a árvore de Natal flutuante. O pessoal que for ali no comecinho da noite, finzinho da tarde, enfim, dá para tirar uma foto bem bonita aí com essa árvore. Então, flutuante, super iluminada, viu? Balneário da Amizade, que é super bem visitado aqui em Presidente Prudente, porque o espaço realmente é muito gostoso. Agora, não é só aqui em Presidente Prudente que tem atração, viu? Por exemplo, o Presidente Epitácio teve desfiles e também uma caravana natalina percorrendo vários bairros na cidade. Programação também super alegre, super divertida, como a gente está vendo, super iluminada, que é o que manda o Natal, né? E essa programação, então, promovida pela Associação Comercial de Presidente Epitácio, terminando hoje com um passeio ali pelas ruas da cidade até a chegada no SESI, ali às margens do Rio Paraná, naquele visual para lá também de encantador. Esse passeio hoje, das duas até às quatro da tarde em Presidente Epitácio. Epitácio. Andréia, um Feliz Natal para você, aproveitando, né? Essas imagens tão bonitas. Feliz Natal para todo mundo que está assistindo a gente com muita luz, paz e, claro, saúde! Exatamente, Nakato, muito obrigada. E é tudo que eu te desejo também, viu? Para você e sua família, um maravilhoso Natal. Até mais!